Então moçada, agora o que a gente faz com o flocos depois de ter batido no unificador, ter tingido, ter esperado secar? Você pode peneirar, tá? Você pode peneirar. Então aí vai formar esse pozinho aqui, então você vai ter o famoso flocos bem fininho, dá para você fazer um monte de coisa, para ele mais fino, né? Você pode peneirar assim só, só para retirar o excesso, mas se você raspar ele, olha lá, ele tira aquilo que está grudado, tá? Então, quer dizer, bateu para valer no liquidificador, formou partículas bem pequenos, olha aí, estou raspando bem devagarzinho no peneiro, tá vendo? Então, aí depois você separa, né? Coloca ele no mais grosso no pote, ou mais fino no outro pote, eu estou dividindo, os potes quadrados com o mais fino, aqui o pozinho, olha que legal, mais escuro, aqui o potão que deu depois de eu enganar tudo é mais escuro, um potão desse aqui, ó, sei lá, número 1, número 0, é um bicho, isso aí, só que tem que ser com cuidado, não adianta jogar um monte, porque depois, sem querer, pode pular por aqui e misturar, vai devagar, aí você tira um pouco do meio da bandeja, joga para o canto, para você ver o seu trabalho, o quanto está caindo, olha lá, agora já está caindo um pouquinho, um pouquinho, você pode peneirar tudo de novo, numa peneira mais, mais fina, vai ficar mais fina ainda, vai separar mais, mais uma vez, legal também, você vai ter o pozinho, e umas partículas um pouquinho maiores, bom, aqui está feito, vamos passar para um pot maior, bom, para que serve? Essas maiores, servem para você, colocar uma árvore como essa daqui, tá, eu estou fazendo alguns testes, para depois, mostrar para vocês, como é que vai ficar, mas, por exemplo, essa fininha, você pode colocar a lateral aqui, para simular um musgo, alguma coisa assim, aqui embaixo, ou mesmo, simular um pouco de vegetação, olha lá, como já muda, vai dar um outro detalhe, está vendo? pegou aí, top, né, então, é isso, uma coisa que não é muito cara, e olha o detalhe, que não é muito cara, então, eu vou colocar aqui, então, essa cor na árvore, vou bater um pouquinho na árvore, vou bater um pouquinho na árvore, não precisa ver, nem tem cola, hein, olha lá, olha lá, que legal, legal, né, o detalhe que não ficou, está vendo? é isso, só um tempo de preguiça, vou tirar aqui tudo aqui, eu não quero fazer isso agora, legal, é só para demonstrar para vocês, tá, esse vídeo, bem rapidão, só para vocês verem que legal, olha, caiu um pouquinho aqui do fino, aqui fora, não pode perder nada, hein, vou pegar essas mais escuras aqui, aí, quando estiver bastante, você pode até misturar, as cores, beleza? bom, é isso aqui, esse foi o Professor Lúdico a jato, fui! Fala, moçada, Professor Lúdico trazendo uma super promoção para vocês, é, é lá no site do Mercado RPG, onde você encontra várias coisas para pintura de miniatura, tinta, pincel, miniatura, hum, cada miniatura jóia, 5% de desconto, é, é, você tá doido, rapaz, 5% de desconto, é, e qual que é o cupom do Professor Lúdico, você já sabe, né, Professor Lúdico, MRPG, coloca lá e você vai ganhar 5% de desconto, então não esquece, hein, mamão, fui! Sim, só torture! Colores! Pensam nessesbo," Atmos, Kolores! Cl sheep! A gente na respراção abaixo, vamos acompanhando a única nahima numa infância nessa primeira música, óuuh, Legenda Adriana Zanotto